Olá pessoal, vamos falar agora sobre o compartilhamento de anexos entre os gêmeos monozigóticos, chamados também de idênticos ou monovitelinos. Bem, inicialmente é importante lembrar que existem dois tipos de gêmeos, os dizigóticos, provenientes de fecundações separadas, e os monozigóticos, que são formados por uma fecundação única e, posterior, separação do embrião em duas partes, em dois indivíduos separados, ao longo do início do seu desenvolvimento. Isso vai acontecer na fase de blástula ou na fase que vem a seguir, a chamada fase de embrião bilaminar. Eu tenho inicialmente aqui para mostrar para vocês dois embriões que se separaram na fase de blástula. Podemos ver, então, aqui nesse caso, a presença de dois embriões monozigóticos. Eles foram formados na fase de blástula, conforme eu falei anteriormente, e durante a sua formação, a parte interna da blástula, denominada embrioblasto, se separou ao meio, lateralmente. Acima de uma das regiões do embrioblasto, se formou uma cavidade amniótica. E acima da outra região do embrioblasto, se formou outra cavidade amniótica. Abaixo, a gente não está vendo aqui, mas abaixo se formaram sacos vitelinos diferentes. Portanto, esses embriões não compartilham nem saco vitelino, nem cavidade amniótica. São, portanto, bivitelinos e biamnióticos. Contudo, esses embriões têm uma parte externa em comum. Essa parte externa em comum, o córeo, vai participar da formação de uma placenta única. Então, aqui nós temos dois embriões formados na fase bilaminar, dois embriões monozigóticos, que compartilham o córeo. Aqui temos um outro caso, de dois embriões formados também nessa fase, mas que o embrioblasto, ao invés de se dividir lateralmente, ficou separado em duas poções, divididas pela cavidade denominada blastocélia. Quando isso acontece, normalmente o blastocisto, que é o embrião na fase de blástrula, ele vai se romper, formando dois blastocistos separados, diferentes, que vão novamente restabelecer a sua estrutura e vão poder, com grande probabilidade, se implantarem separados. Portanto, eu tenho aqui dois embriões monozigóticos, que são monovitelinos, monoamnióticos e, desculpa, bivitelinos, biamnióticos e bicoriônicos, já que eles não compartilham nenhum dos anexos. Outra possibilidade são embriões que vão se separar posteriormente na fase bilaminar. Aqui eu tenho um caso. Então, acima do disco embrionário bilaminar, formou uma cavidade amniótica. Lembram que eram dois discos separados, sendidos? Então, acima dos dois discos, a mesma cavidade, a cavidade amniótica. Abaixo deles, um mesmo saco vitelino. Portanto, são gêmeos monoamnióticos e monovitelínicos. E a parte externa deles também é a mesma, portanto, monocoriônicos. Esses bebês, então, compartilham tudo e estão dentro do mesmo saco gestacional. Aqui, um último caso de bebês que tiveram uma separação parcial. Ou seja, por algum motivo que nós não sabemos, o disco embrionário bilaminar que estava se separando acabou se unindo novamente ou teve uma separação incompleta. Isso gerou o que a gente chama de gêmeos siameses ou chifópagos. São gêmeos unidos por alguma parte do corpo. Esses gêmeos siameses, então, como chamado popularmente, também são casos similares ao que eu acabei de demonstrar. Ou seja, eles compartilham o mesmo saco amniótico, estão dentro do mesmo saco amniótico, compartilharam anteriormente o mesmo saco vitelino e têm um core único. Portanto, são monoamnióticos, monovitelínicos e monocoriônicos. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado.